Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Esse é o Gustavo da BS, dono do puteiro Esse é o DJ Roboador, que os machucam o mundo E aí Gustavo da BS, essa é a vida da bandida Vida da bandida É um roça-roça, um bebe-bebe, um kika-kika e toma pica É um roça-roça, um bebe-bebe, um kika-kika-kika Kika-kika-kika, toma pica Kika-kika-kika, um kika-kika-kika, toma É um roça-roça, um bebe-bebe, um kika-kika e toma pica É um roça-roça, um bebe, um kika-kika-kika-kika-kika, toma pica É assim ó Vem cá buceta molhadinha, que meu pau tá cheio de sede Vem cá buscá 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 busceta molhadinha, que meu pau tá cheio de sede Vem cá buscá 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 busc Essa é a vida da bandida Vida da bandida É um roça-roça, um bebe-bebe Um kika-kika e toma pica Roça-roça, roça-roça, roça-roça Um bebe-bebe um kika-kika-kika-kika Um kika-kika-kika É um roça-roça, um bebe-bebe Um kika-kika toma pica É um roça-roça, um bebe Um kika-kika-kika Kika-kika-kika-kika É assim ó Vem cá, você tá molhadinha Que meu pau tá cheio de sede Vem cá, busca, busca, busca Você tá molhadinha Que meu pau tá cheio de sede Vem cá, busca, 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 busca Cê tá molhadinha Que meu pau tá cheio de sede Vem cá, busca, busca, busca Que meu pau tá cheio de sede Vem cá, busca, busca, busca,ixa e Que meu pau tá cheio de sede Obrigado.